Esse aqui, olha esse vídeo que bom, Charles. O que é o Paulo, o que é o Paulo? O Paulo, o Paulo, o Paulo, o Paulo, o Paulo. O Paulo, o Paulo, o Paulo, o Paulo, o Paulo. Vamos derrubar alguma casinha? O que é o Paulo? Aqui é o Paulo, destruidor de casas. Hoje tem mais Aqui não é mais nosso não Mas muito bom né rapaziada